Olá, professor Erickson, vou gravar com vocês hoje a aula do módulo 11 da apostila do segundo bimestre e ele fala de representação, ampliação e redução de figuras planas no plano cartesiano. Primeiro, o que nós temos que saber? O que é um plano cartesiano? Pessoal, o plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares. O que quer dizer perpendiculares? Tem que ter um na vertical e tem que ter o outro na horizontal. E é composto por um sistema de coordenadas. O que é sistema de coordenadas? Numeração, tanto na horizontal quanto na vertical. Por quê? Porque ele é utilizado para a localização de uma determinada localização de um determinado ponto. Eu desenhei um plano cartesiano aqui para vocês entenderem melhor. Primeiro, nós temos os dois eixos. Esse aqui é o eixo da vertical e esse aqui é o eixo da horizontal. A princípio, o eixo da horizontal foi classificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. E o eixo da horizontal era representado por letras A, B, C, D, E, F, G. Não sei se vocês já viram aquele jogo da batalha naval que tem que achar os navios. Então, geralmente isso. Eu quero o 1C. Aí o cara subia aqui no 1 até o C e destruía aqui. Vê se o navio estava aqui e tal. E assim por diante. Só que isso limitava, porque o nosso alfabeto é composto de 26 letras. Então, limita. Como é que eu represento alguma coisa que tenha uma longitude maior que 26? Então, hoje, o plano cartesiano é representado numeração tanto na horizontal quanto na vertical. E as numerações nós sabemos que é infinita. Aqui eu representei até o 7 para ficar bonitinho, mas pode ser até o 500 e até o 500. Não tem problema. Como que eu localizo um ponto nesse plano cartesiano? Está aqui. Eu quero localizar o ponto A, que tem coordenada 2 e 5. Sempre no plano cartesiano, a primeira coordenada é do eixo da horizontal. Sempre. O primeiro número que a gente vê é horizontal. O segundo número sempre vai ser em relação ao vertical. Então, onde que está o ponto A? Está no 2 na horizontal. Está aqui. E está no 5 na vertical. Está aqui. Onde que esses pontos se encontram? Sobe a linha do 2, faz a linha do 5. Exatamente nesse ponto está localizado o ponto A. Professor, mas se eu quisesse outro ponto? Se eu quisesse o ponto B, fosse 3 e 1. O 3 é na horizontal, então está aqui. E o 1 é na vertical, que está aqui. Como que a gente encontra ele? Sobe aqui e faz isso aqui para lá. Onde ele se cruza é exatamente onde está o ponto. Então, temos o eixo da horizontal e o eixo da vertical. O encontro desses dois eixos é o 0. Então, a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O módulo também fala da ampliação e redução de figuras planas no plano cartesiano. Certo? Ó, o plano cartesiano é o mesmo. É o mesmo eixo de coordenada. Horizontal e vertical. Está aqui, ó. Horizontal e vertical. Ampliação e redução é aumentar ou diminuir o tamanho de uma figura plana. Para ampliação e redução de figura plana, nós temos uma característica que tem que ser mantida. Todos os lados têm que ser aumentado ou reduzido proporcionalmente. O que quer dizer isso? Olha os exemplos que eu passei para vocês. Aqui nós temos o quadrado, que vai do 1 até o 2, ou seja, tem uma unidade medida. E vem do 1 até o 2, então tem uma unidade medida. Então, esse aqui é o quadrado que tem um lado com uma unidade medida. O segundo quadrado é maior. O quanto maior? Aí nós temos que ver, ó, ele vem do 1 e vai até o 3. Então, ele tem duas unidades medidas. Aqui ele vem do 3 e vai até o 5. Então, nós temos duas unidades medidas. Então, podemos dizer que esse triângulo é o dobro desse triângulo. Por que o dobro? Porque aqui eu tinha o lado 1 e aqui eu tenho o lado 2. Então, quer dizer que eu dobrei minha capacidade, certo? Deste triângulo para esse, observa, ó, esse aqui tinha o lado 2, então ia do 1 até o 3. Esse aqui vai do 1 até o 5. Então, quer dizer que ele tem 4 unidades de medida. Aqui ele vai do 6 até o 10. Então, quer dizer que ele tem 4 unidades de medida. Então, esse quadrado em relação a esse também foi o dobro, foi dobrado. Então, vezes 2. E a relação desse quadrado para esse quadrado? A relação desse quadrado para esse, esse tinha lado 1, esse tem lado 4. Então, foi multiplicado em 4 vezes. Observem que se esse lado foi multiplicado em 4 vezes, todos os lados têm que ser multiplicados em 4 vezes. Então, independe da figura, pode não ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser uma seta. Se um lado foi multiplicado em 2 vezes, todos os outros lados desse desenho têm que ser multiplicados em 2 vezes. Se foi multiplicado em 3 vezes, todos os outros lados têm que ser multiplicados em 3 vezes. E assim por diante, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, proporcionalmente. Certo? Pessoal, faz as atividades de vocês da apostila. Na aula, a gente tira as dúvidas. Ah, tá. O professor, para ampliação, a gente multiplica. E para fazer a redução? É o processo inverso. Ó, tem a redução de um quadrado que tinha lado 4 para um quadrado que tinha lado 2. O que a gente faz? Divide por 2. Então, a redução é o processo inverso da ampliação. Professor, se eu tenho uma figura que tem lado 10 e a outra tem lado 5, houve redução? Sim, houve redução. De quanto? De 10 para 5? Dividir por 2. Então, houve redução na metade dessa figura. Certo? Ó, façam as atividades. Qual coisa me chama no WhatsApp, no Insta. E eu tiro as dúvidas de vocês. Beleza? Obrigado.